Fala pessoal, o GM Evandro aqui e hoje nós vamos para o episódio número 5 da nossa série de Speedrun aqui no canal. Nesse momento estamos com 838 de rating, a ideia é ir subindo o rating, passando por todas as faixas até os 2500. E vamos começar aqui, primeira partida jogando de brancas, vou jogar a abertura inglesa de novo. E no geral, o que acontece? O pessoal não está muito acostumado a enfrentar a abertura inglesa. Geralmente o pessoal está acostumado com P1-Dama ou então com E4. O que acontece é que os jogadores de pretas acabam se enrolando muito na hora de enfrentar essa abertura. Então vamos ver como o pessoal joga, mas aqui ele já está jogando de um jeito muito esquisito, que é jogar D5 e Dama por D5, porque ele perde tempos com a Dama. Então isso aqui é como se fosse na defesa escandinava, que o adversário fica ali passeando com a Dama. Vai acontecer algo parecido nessa partida. Então ele já gastou um tempo, dois tempos com essa Dama e muito provavelmente ele vai gastar mais tempos ainda. Agora ele fez E5, D4 é um lance para já tentar abrir a posição. Então sempre que o seu adversário perde tempos com as peças, desenvolve a Dama de um jeito prematuro, dá para pensar nesse tipo de lance para já abrir linhas. Agora ele jogou E por D4, eu posso jogar Cavalo por D4, por exemplo, e com ideias de Cavalo B5, até mesmo Dama por D4, que aí vai ficar parecido com o lance dele, mas é uma possibilidade jogar esse lance. Mas agora eu não tenho Dama A4 cheque depois desse Bispo B4, porque a peça dele ficou em defesa, ele ainda vai ter um Cavalo C6, mais Cavalo por C6, BC3, BC3, se tomar em C6, Dama C6 e cai a torre em A8. É, aqui aparentemente ele perdeu uma peça já. Então ó, mais um erro comum que os jogadores cometem aqui nessa faixa de rating, que é deixar a peça em defesa. E galera, peça em defesa é sempre tema tático. Então toma bastante cuidado na hora de fazer um lance, se esse lance não vai deixar uma peça ali vulnerável a um ataque, porque de repente você pode perder essa peça e perder a partida já, como aconteceu aqui com ele. Depois dessas trocas, eu jogo Dama por C6 cheque, que tá caindo já a torre de A8 e ele já tá numa posição perdida, né? Vou jogar agora tomando em A8 e vamos atrás desse Rei dele. Vou jogar Dama por A7 também, ameaçando um Dama D4 cheque, voltando assim a minha Dama pro jogo. Vamos jogar Dama D4 cheque. Vai ter que jogar agora Cavalo D6, Bispo F4, pra já tomar esse Cavalo em D6. E temos aí muito material de vantagem. Vou jogar agora com E3, Bispo F2, Rock, Torre D1. É a minha ideia pra já trazer a torre pro jogo e começar a surgir os temas de mate na posição. Bom, ele se enrolou muito, muito, muito mesmo. Aqui ele me deu mais umas peças, tá caindo lá a torre em H8. Eu vou dar esse cheque primeiro, que dependendo de como ele jogar, ele acaba até tomando mate mais rápido. Mas agora eu vou tomar em H8. E agora toquei ali no Bispo de C8. Aí ele acabou abandonando já a partida. Então, olha só, abertura inglesa contra uma espécie de uma escandinava que ele jogou. Deu muito errado aí pro meu adversário. E principal conceito, não ficar perdendo tempos com as peças, especialmente a Dama. É uma peça que não deve ser desenvolvida assim tão rápido na abertura. E outro ponto, não deixar a peça em defesa. Sempre que você deixa a peça em defesa, essa peça pode se tornar um tema tático na posição. Vamos agora pra uma segunda partida. Vou colocar aqui pra jogar. Então, segunda partida, estamos aí com 846 de rating. E agora, jogando uma defesa siciliana. Ele jogou aí com E4. A siciliana é uma opção bem interessante pra ter aí no repertório de aberturas. Eu vou jogar a siciliana com D6. Podendo levar, de repente, pra uma Neidorf, pra uma clássica. Mas meu adversário fez Bispo C4. Então, eu vou jogar simplesmente com E6. Ele tá desenvolvendo as peças como se fosse uma abertura italiana. Mas, geralmente, esse Bispo não fica muito legal em C4 se o Peão das Pretas tá em E6. Porque o Bispo fica muito mais passivo. É diferente de uma abertura italiana que o Peão tá ali em E5. Bom, ele jogou E5 direto. Peão toma, cavalo toma. Agora, vamos seguir desenvolvendo as peças. Jogar Bispo D6. Um pouco cedo pra ele fazer isso. Nessa troca. Não tá muito claro se ele vai conseguir manter esse cavalo em E5 por muito tempo. Ele jogou aí com D4. Eu vou aproveitar pra rocar. E, de repente, eu posso começar a aproveitar algum tema aqui dessa posição com esse cavalo em E5. Bom, Dama C7 eu tô levando o cavalo B5. Não parece uma boa ideia nesse momento. E cavalo C6 ele tá tomando em C6. Bom, é interessante, assim. Não tem um lance tão fácil, assim, pra explorar o jeito que ele tá jogando. Pensei em jogar em A6 pra B5. Mas, é, talvez. Vou jogar A6 pra fazer o B5. Se ele tomar em C5, vou ter que jogar Bispo Toma. Toma em D8, toma em D8. A posição vai ficar mais ou menos equilibrada. Não tem um jeito tão fácil, assim, de aproveitar. Também ele não fez nada de muito errado, assim, na posição. Ele praticamente só desenvolveu peças, né? E se você desenvolver peças, não é pra dar errado, né? Agora ele pode rocar. E a posição tá super jogável aí pros dois lados. Eu tenho até que tomar uns cuidados, às vezes. Porque eu que tô um pouco atrasado no desenvolvimento aqui na Lada Dama. Mas, se eu conseguir jogar B5 e Bispo B7 a tempo, eu vou conseguir uma boa posição. Então, agora, por exemplo, Bispo E2, Bispo B7. Aqui, não sei se ele tinha uma F3, mas era um candidato que dava pra considerar. Agora, meu Bispo ficou muito bem. Meus Bispos estão bem ativos aqui na posição. Mas, olha, ele conseguiu se virar bem. Tirou as peças, tá aí no meio-jogo, né? A fase da abertura, ele conseguiu passar com as peças bem desenvolvidas. Agora, vamos ver o que acontece nesse meio-jogo. Aqui, eu tô querendo jogar Cavalo D7. Desenvolvi meu cavalo. Depois, consegui colocar minha Dama pra eu jogar. Pra, então, conectar as torres e, assim, completar o meu desenvolvimento. Ele deve tentar fazer algo parecido. Jogando com Dama E2, por exemplo. Pra trazer a torre de A pra D1. Colocar as torres em jogo. E começar, assim, a criar alguns temas táticos relacionados com essa Dama de D8. Vamos ver como que ele vai jogar. Jogou Rei H1. Não tá tão claro ainda o que ele tá querendo fazer com esse Rei H1. Ele coloca o Rei bem na diagonal do meu Bispo. Não parece uma ideia muito interessante fazer isso. Vou desenvolver o meu cavalo de B8 pra D7. De novo, conectar as torres parece uma boa opção. E eu pretendo conectar as torres também. Colocando a minha Dama em E7. Ou, às vezes, em B6. Dependendo de como ele jogar. Fazer agora um Dama toma D7. Que eu já conecto as torres. Ele jogou Bispo G5. Tá com a ameaça de tomar em F6 e jogar Bispo por H7. Mas eu vou jogar aqui um Dama C6. Ameaçando Mate em G2. Vai que ele não vê o Mate. Mas não só isso, né? A ideia não é só ameaçar o Mate. Mas eu quero enfraquecer a posição dele. Porque ele tem que fazer F3 agora. Bom, feito o F3. Agora eu preciso justificar esse meu último lance. É que ele tem uma peça passando pra E4. E tá, às vezes, ameaçando jogar com Bispo por F6. Eu vou jogar com Bispo E7. Se ele tomar em F6, Bispo F6. Bispo E4, Dama C7. Tá tudo defendido. Meu Bispo é uma peça muito boa. Pode ser também. Mas agora eu não tenho Cavalo E4, Bispo E7, Cavalo C3, Intermediário, BC3, Torre E8. Esse é um lance que ele tem que considerar. Vamos... Ou eu posso jogar simplesmente... Eu vou jogar Dama C7 mesmo. Tomar em B7, Dama B7. Controlando ali todas as casas no centro. Vou trazer minhas torres pra D8 e C8. Essa estrutura geralmente é uma estrutura boa pras pretas. Quando fica aí esse 4 e 2 contra 3 e 3. Isso acontece muito na francesa, na siciliana. É uma estrutura bem típica. E ela costuma ser boa pras pretas porque o preto tem esse peão central. Então, a grande diferença é essa. O branco tem uma maiorinha na aula da Dama. Tem 3 contra 2. Mas não tem aquele peão central. E, às vezes, acaba fazendo falta isso. Que não tem um ponto de apoio pras peças. E se o preto consegue se ajeitar bem. A posição fica muito confortável de se jogar. Por exemplo, aqui. Se eu coloco minhas torres no centro. O cavalo já não fica muito legal. Já começa... A ficar um pouco desconfortável pra ele. Vou jogar a torre de FD8. Atacando aí a Dama de D3. Ganhando esse tempo em cima da Dama. Tô de olho num B4 um dia. Porque quando chegar esse B4. Combinado com torre de C8. Esse peão de C2. Ele vai sofrer um pouco. Mas vamos ver o que ele pretende fazer com essa Dama. Torre de C8. Ele vai jogar um torre de D1. Vou jogar um H6 primeiro. Perguntando o que ele quer fazer com esse bispo. Porque se ele volta o bispo pra H4. Agora o bispo fica indefeso. Pode virar um tema tático. Se ele volta o bispo pra F4. Também ele tem que lidar com as ideias de B4 e cavalo D5. E se ele toma em F6. Simplesmente eu tomo em F6. E o bispo é melhor que o cavalo. É, ele jogou aí com o bispo H4. Agora esse bispo é uma peça indefesa. Eu não sei se eu vou conseguir explorar isso. Mas ele precisa agora ficar atento. Bom, vou fazer um cavalo D5. Atacando a Dama de E3. Atacando o bispo também. E eu quero trazer a minha torre pra C8. Pra pressionar o peão de C2. Ele vai ter que jogar a Dama F2 praticamente forçado. Pra defender assim o bispo. E agora eu posso fazer torre C8 direto. Se eu tomar em E7, Dama E7. Se não faz nada, minha ameaça agora é bispo H4. Seguido de torre por C2. Bom, mas meu adversário tá jogando bem a partida. Conseguiu passar ali da abertura. Você vê que ele não entregou nada. Então ele tá jogando bem firme. Por enquanto. Mas a posição já é um pouquinho desagradável aí pra ele. Vai começar uma pressão em cima desse peão atrasado aqui na coluna C. Jogar agora a Dama E7. Pressionando lá o peão de C2. Meu plano agora gira em torno de aumentar a pressão em cima desse peão. Que esse é o ponto fraco aí da posição. Se eu conseguir, por exemplo, jogar um 2C7, 2C8. Eu coloco mais um ataque em cima do peão fraco. E as peças dele vão acabar ficando passivas na defesa desse peão de C2. Vamos ver como que ele vai lidar com isso. Olha, começou jogando aí com Dama D4. Mas não criou nenhuma ameaça. Esse lance, esse Dama D4. E eu posso agora tomar o peão de C2. Ele esqueceu aí esse peão. O meu plano já era pressionar o peão de C2. Ele acabou facilitando um pouco a tarefa. E agora eu quero dobrar as 2 na coluna C. Eu vou cavalo G3. Não sei, de repente... Querendo um cavalo H5. Mas agora eu já posso buscar simplificações. Aquela teoria da simplificação do capa blanca. Se você tem um material a mais, você pode buscar trocar peças para assim vencer o final. Então, esse que é o plano agora. Quero simplificar a posição para tornar a minha tarefa mais fácil. E geralmente, quando você oferece essas simplificações, o seu adversário vai evitar simplificar. E muitas vezes ele piora a própria posição. Olha só. Aqui, por exemplo, depois de Dama G4, ele levou um cavalo E3 duplo. E ainda tem um Dama E4. Para não perder assim tanto material. Vamos ver se ele vai encontrar esse lance. Porque Dama E4, se eu jogar cavalo F1, ele toma em C2. E aí, cavalo G3, HG3. Ele está com peão a mais. Olha, ele encontrou aí o Dama E4. Uma pergunta. Se eu jogar torre por G2, Dama E3 e agora dobrar as torres, como que ele evita a torre por H2? Essa é uma boa pergunta, né? Torre G2, Dama E3. Dobrei as torres. Bom, vamos deixar ele me responder essa questão aí. Depois de torre G2, Dama E3. Eu posso, inclusive, jogar Dama por B2. Também é uma possibilidade. Que Dama por B2 ameaça a torre H2 e Dama G2 mate. Como que ele evita? Eu não estou vendo formas dele evitar isso. Jogar Dama B2. E daí ameacei torre H2 e Dama G2 mate. Porque com torre D2 ele ainda poderia, não sei, jogar um torre D1 e depois de torre H2 ele... Tentar escapar com o Rei para F1, mas com Dama B2 nem isso ele tem. Ele ainda achou esse cavalo E2, só que já devolve a peça. E depois de Dama F4 ou Dama G1 para defender H2, eu vou triplicar ali na sétima jogando torre D2. E não tem como ele parar a ameaça de tomar esse pinhão de H2. Ele não vai ter defesa contra isso. É, tanto que ele já abandonou a partida. Mas olha, o adversário jogou muito firme a partida. Passou ali da abertura, não entregou nenhum material. Só depois que ele caiu o pinhão de C2, acabou colapsando ali a posição. Mas basicamente é isso. Se você consegue passar a fase da abertura sem entregar nada, seguindo ali os princípios, você já vai conseguir jogar a sua partida. Agora, se de repente você quer aprender mais sobre essa fase da abertura, tanto dos princípios quanto sobre como jogar uma determinada abertura, como jogar o meio-jogo dessa abertura, eu quero te apresentar o Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, onde você pode ter aulas comigo e também com outros grandes mestres. E ali dentro do Chessflix, você vai ter acesso a uma série de aulas, não só sobre aberturas, onde você pode ter acesso ali ao nosso acervo de aberturas, com dezenas de aberturas e defesas para aprofundar, mas a um método completo ali, uma trilha de treinamento, de acordo com o seu nível de jogo para assim conseguir evoluir no xadrez. Se isso faz sentido para você, você quer começar a treinar comigo e com todo o time de grandes mestres do Chessflix, é só você entrar para a nossa lista de espera. O link está aqui na descrição do vídeo. E entrando para a lista de espera, você vai ser avisado primeiro assim que abrir uma nova turma ou surgir novas vagas, podendo entrar para o Chessflix com uma condição especial. Então já clica no link que está na descrição do vídeo para não ficar de fora dessa, beleza? Bom, então com isso nós vamos chegando ao final desse nosso episódio de hoje. Espero que você tenha curtido, tenha aprendido mais. Deixe aí nos comentários o que você achou. Não esquece de deixar aquele like para dar uma força aí para o canal e a gente se vê no nosso próximo episódio da série. E aí E aí